E o Zonitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha, não tem como defender o balanceamento da Riot, né? Nos últimos dias a gente tem visto cada vez mais a Riot perdendo credibilidade perante os seus jogadores por conta das decisões que eles tomam para balancear o League of Legends. Então, eu resolvi fazer um vídeo para comentar uma coisa que eu descobri sobre a Riot e também comentar sobre os balanceamentos do LoL, o que eles estão fazendo e por que eles estão fazendo. Se eu gostei, é muito importante, deixa ele no começo do vídeo, não esquece de se inscrever no canal do laboratório. E uma coisa que eu sempre vejo as pessoas não entenderem em relação ao sistema de balanceamento do LoL é que muitas vezes ele é feito por várias pessoas, obviamente, mas tem sempre um diretor. E a gente já teve quatro grandes diretores de balanceamento no League of Legends. Pelo menos que eu me lembre foram quatro. O Morello foi o primeiro deles, que foi da época da Season 3. Depois disso veio o Ghostcrawler, que ficou até 2018. E aí, dali, entrou o Meddler, que ficou em 2019. E agora a gente tem o Scruff, que é um grande desenvolvedor de campeões e ele trabalha muito bem. E agora ele está mostrando aí o seu trabalho em relação ao desenvolvimento do balanceamento. Só que muitas pessoas não estão gostando do que o Scruff está fazendo. E eu acho interessante você ver que não é recente essa falta de credibilidade que a Riot tem. Para você ver, lá há quatro anos atrás, na quinta ou sexta temporada, rolava um meme de que a equipe de balanceamento do League of Legends era feita por jogadores prata. E tinha, de fato, um jogador prata ali. A Riot veio várias vezes a público discutir esse meme e falar que, na verdade, tinha muitos jogadores lá que eram diamantes, desafiantes, eram jogadores muito bons. Inclusive, eles chamaram o Caster da Liga Profissional para estar indo lá fazer o balanceamento do jogo também. Então, só para trazer um pouco mais de credibilidade e tal. Então, essa coisa de ficar criticando a equipe de desenvolvimento do LoL não é recente não. Isso aí acontece desde a época do beta. E como eu jogo desde o beta, eu posso dizer para vocês com propriedade. E por que as pessoas veem tão mal a equipe de balanceamento? Na maior parte das vezes, eu acho que é por conta das pessoas desenvolverem muito carinho perante o personagem. E aí você ter esse personagem nerfado, ter ele refeito, faz com que você se sinta mal e sinta que você tem que culpar alguém. E aí, no caso, a culpa é toda da Riot. No caso, eu culpo a Riot por ter refeito o Graves e ter estragado o personagem, na minha opinião. Eu gostava muito do Graves atirador. Ele era realmente muito quebrado. A Riot nunca conseguiu fazer um balanceamento decente nele. Então, eles resolveram mudar o personagem. E nisso que eles mudaram, ele começou a ser jogado na selva e bufado para ser jogado apenas na selva. Só que essa questão do personagem, hoje em dia, ele tem apenas uma função, é recente na história do LoL. Porque antigamente, um personagem, ele podia ser jogado em 3 ou 4 funções diferentes. Hoje em dia, um personagem que tem dupla função, ou seja, que ele pode ser jogado na rota inferior e na rota topo ao mesmo tempo, é muito raro. E por que isso acontecia? Antigamente, hoje em dia, não acontece mais. Antigamente, o Clã Oliga of Lies tinha 50, 60, 70 personagens. Hoje em dia, o League of Lies tem 150 personagens. Então, imagina que toda vez que a Riot lança um campeão, eles têm que rebalancear o sistema inteiro. Então, você lança um personagem, aí você vai ter que mudar 40 personagens se você tiver só 40. Aí vai ficar 41 personagens. Aí depois você vai e lança o personagem com 100. Aí você vai ter que mudar 99 personagens para eles ficarem balanceados para agregar esse novo personagem que está chegando no LoL. E hoje em dia, a gente tem 150 personagens. Então, antigamente, como tinha pouco personagem, a diversidade era muito maior porque você poderia jogar esses personagens em várias funções. Mas hoje, como a gente já tem vários personagens para várias funções diferentes, não tem a necessidade de você ter um personagem que faça a dupla função mais. Então, pensa, por exemplo, nos atiradores. Os atiradores sempre foram a função com menos campeões. Na terceira temporada, você tinha 7 escolhas de atirador. 7. Só tinha 7 personagens. Aí, obviamente, a Riot colocar um personagem que fosse Q-Lane, tipo Shinzao, ou até mesmo Malphite, ele poderia aparecer naquela rota como sendo um complementar para fazer com que não fosse sempre a mesma coisa o jogo. Mas hoje em dia, a gente tem 20 atiradores. E por mais que os atiradores, sei lá, você vai falar, os atiradores são desbalanceados. Só tem 6 atiradores que você pode jogar que são competitivos, por assim dizer, que são viáveis, né? Mas quando você para para pensar que desses, tipo, 26 são viáveis, e se a gente voltar lá atrás, daqueles 7, quantos eram viáveis? Eram 3. Graves, o Ezreal e a Caitlyn. Esses eram os 3 personagens viáveis da 3ª, 4ª e 5ª temporada. A Riot foi lançando vários atiradores novos e foi mexendo, mudando, colocando novas dinâmicas no jogo. Então, hoje em dia, o time de desenvolvimento do LoL, ele tem focado em personagens que sejam fáceis de serem balanceados. Ou seja, você lança um personagem que ele só vai fazer uma função, porque aí se você nerfar esse personagem que joga na selva, você não vai afetar ele sendo jogado na rota topo ou na rota meio. É por isso que a Riot abandonou, basicamente, aquele negócio de jogar do seu jeito. Naquela época fazia sentido, mas hoje não faz mais. Agora, se liga só uma coisa que eu descobri recentemente, e eu acho que justifica por que a Riot é tão mal vista pela comunidade em questão de balanceamento. A Riot utiliza um algoritmo para saber qual personagem está OP. É, é um algoritmo, nem é um ser humano que vai lá e analisa as partidas. E, de fato, seria praticamente impossível, visto que, nesse último mês, deve ter tido mais de 100 milhões de partidas de League of Legends. Como um ser humano poderia analisar 100 milhões de partidas e saber se um personagem está OP ou não, ou se ele teve uma taxa de vitória alta e por que ele foi escolhido nessas partidas? Então, a Riot tem lá esse algoritmo que seleciona os campeões que foram mais escolhidos em cada função. E aí, esses personagens que foram na função X, sei lá, Midlane, e eles tiveram uma taxa de escolha X e uma taxa de vitória X, eles falaram que a taxa de vitória é 53%. Só que, não necessariamente significa que 53% sempre vai ser considerado OP, visto que deve levar em consideração o número de partidas do personagem também. Porém, se você tem um personagem que foi jogado em 100 partidas e ganhou 53%, ele já vai ser considerado OP pelo sistema. Mas, não necessariamente ele é OP, visto que ele só foi jogado 100 vezes e o campeão mais jogado foi jogado, sei lá, mil, 100 mil vezes. Então, é injusto você dizer que um personagem é OP por uma taxa de escolha tão pequena. Então, eles usam esse algoritmo para definir os personagens. Quando definem um personagem que está na marca de OP, aí eles vão lá, vão lá, analisam esse personagem, veem por que ele está sendo escolhido tanto e analisam também as habilidades dele. Para ver se tem uma habilidade que está ficando muito forte em algum momento ou que está sendo muito upada pelos jogadores. Então, eles analisam a fundo isso para nerfar essas habilidades ou nerfar os pontos principais desse campeão. Para que ele deixe de ser escolhido pelo menos por 1 ou 2% dos jogadores, visto que o objetivo não é estragar o personagem, mas é só fazer com que ele volte a ter menos de 53% de taxa de vitória. Isso meio que explica porque a Soraka, por exemplo, ela vai estar sendo nerfada futuramente. A Soraka, ela está com uma taxa de vitória alta na rota topo, mais de 53%. Ela está com uma taxa de escolha alta na rota topo. E aí, a Rod já soube que a personagem está OP e ela vai nerfar a campeã. Não só por conta dela estar aparecendo no sistema, mas também porque, como eu disse, o objetivo deles é fazer com que os personagens se encaixem em funções pré-definidas. Porque aí fica mais fácil para novos jogadores entrarem e fica mais fácil também para eles fazerem o balanceamento do jogo. Então, se eles tivessem que balancear a Soraka para a rota meio, para a rota topo, para a jungle, para a DC e para a suporte, eles teriam uma grande dor de cabeça. Visto que se eles buffassem o suporte, ela poderia ser escolhida na rota meio. Se eles buffassem a rota topo, ela poderia ficar OP como a DC e assim por diante. Então, o objetivo deles é fortalecer a Soraka sendo só suporte e nerfar ela caso ela apareça em outras funções. E é por isso que quando aparece um personagem que está sendo jogado em outra função, eles nerfam rapidinho. A menos que esse personagem seja um personagem que tenha trazido um pouco mais de mecânica para aquela função. Um exemplo é a Thalia. A Thalia era a rota meio. A Riot nerfou a Thalia para que a Thalia ficasse mais forte em dar single damage e menos força para empurrar a rota. Porque o ponto da Thalia é que ela causava um dano ok nos personagens e ela empurrava a rota muito rápido e podia gankar muito fácil. Então, eles nerfaram a parte de gank da Thalia, a parte de empurrão dela e buffaram o dano que ela causava em um alvo isolado. E aí as pessoas começaram a utilizar a Thalia na selva, porque ela poderia dar mais dano nos monstros e controlar melhor ali a selva no geral. Sendo que ela causava dano ali nos monstros tipo Aquamanas e matava eles rápido também. Então, ela tinha uma selva que era bem frágil, mas ao mesmo tempo que era frágil, ela tinha um gank muito poderoso, porque ela já tinha esse gank da rota meio. E ela conseguia causar mais dano e fazer mais rápido do que muitos personagens por conta do buff que a Riot deu. Então, quando a Riot viu a campanha saindo da rota meio e sendo escolhida na selva, brilharam os olhos deles. Porque eles falaram, caraca, olha só, coisa diferente, novo meta, vamos buffar isso e vamos fazer com que essa personagem seja apenas caçadora. Visto que, tanto caçador como suporte são duas funções que são muito pouco escolhidas no League of Legends. Então, se você tem um personagem de suporte indo pra rota topa, a Riot tá perdendo uma das funções que eles mais querem jogar campeão. Tanto que, se você for analisar, nos últimos anos, suporte, ADC e caçador foram as funções que mais receberam o personagem. Por quê? Porque são funções que são menos utilizadas e que tem menos diversidade. Então, você tem atirador, por exemplo, indo pra selva, que nem o Graves. Você tem campeão da rota meio indo pra selva. E até mesmo os personagens da rota topo indo pra suporte. E quando a Riot lançou os novos itens de suporte, eles tentaram fortalecer mais ainda essa vinda de personagens de outras funções pra ficar na função de suporte. Pra dar maior diversidade, sem eles terem que refazer um grande número de campeões. Ou sem eles terem que rebalancear os personagens ou refazer a função inteira pra tá aceitando esses personagens e deixando ela mais diversa. Pra que não seja só escolhido aqueles mesmos 5 suportes que são viáveis de 20 suportes que você pode escolher. Assim como ADC também, né? Visto que a gente teve uma época que tava vindo o mago da rota meio pra ADC. Justamente pra trazer essa diversidade que a Riot não queria mudar lançando vários campeões pra aquela função. Então é assim que a Riot trabalha. É justamente isso que a Riot faz como a Riot define se um personagem vai ser balanceado ou não. E obviamente eu não concordo com isso. Eu não concordo que a Riot faça essas coisas. Eu não concordo que a Riot leve em consideração o número de um algoritmo pra fazer um balanceamento do jogo. Porque não é assim que funciona. Visto que agora a gente tá tendo a soroca da rota topo. O fato da soroca estar sendo jogada e vencendo partidas na rota topo é porque ela não é escolhida lá. As pessoas não sabem como counterar ela. Não sabem como jogar com ela e nem contra ela. E é complicado. Você vai jogar contra um personagem que você tá super acostumado. Digamos que você sempre joga com o Mestre I. Aí você vai ter uma soraca ali. Você sabe o que as habilidades da soraca fazem? Muitos jogadores subestimam a soraca. Eu vi várias jogadas onde a soraca deu double kill porque o caçador foi dar dive nela, acabou morrendo. O topo dele foi junto e aí o pessoal fala que isso é OP. Sendo que o problema não é a soraca estar ali tomando downward dive e sobrevivendo. Mas é o fato das pessoas subestimarem a soraca, fazerem erros e a soraca pegar o double kill por causa disso. Não porque ela jogou bem, mas porque as pessoas jogaram mal. E isso tá acontecendo demais. E é normal isso, é normal que aconteça esse tipo de metagame diferente e que isso suma depois de um tempo. Porque as pessoas vão descobrir os pontos fracos da soraca e vão acabar vencendo ela. Mas como a Riot tá levando em consideração o algoritmo deles, o algoritmo não vai pensar assim. O algoritmo vai ver um dado ali e vai falar, esse dado tá OP, a gente precisa mudar isso aí. E obviamente isso não é a melhor decisão. Visto que tem muita gente que tá criticando o time de balançamento por conta disso. Não só porque eles vão estar afetando a Soraca Support, mas também porque eles vão estar acabando com uma jogada que tecnicamente era diferente. Novo meta, divertido de se ver. E os jogadores sempre vão procurar formas fáceis de vencer partidas, formas diferentes de encontrar isso. E a Riot sempre vai estar indo atrás disso porque do nada vai virar um personagem que foi jogado numa Steam. Sei lá, vamos dizer que eu faço um vídeo aqui e eu falo de um personagem aleatório, vocês acham interessante, vocês começam a jogar com esse personagem. Esse personagem começa a ter uma taxa de vitória alta, a Riot vê que ele tá OP, porque o algoritmo dele disse assim, e eles vão e nerf esse personagem. Por que que isso aconteceu? Porque eu falei que esse personagem tava OP e vocês jogaram com ele e vocês tiveram taxas de vitória com ele. Não necessariamente esse personagem tá OP, mas o fato de vocês talvez jogarem bem com ele ou gostarem do estilo de jogo, vocês terem relevância e trazerem algo novo pro metagame e as pessoas não souberem jogar contra isso, vai fazer com que ele tenha uma taxa de vitória mais alta e ele vai ser nerfado por causa disso. A Riot tá desesperadamente tentando deixar o League of Legends estável. E eu acho que não é certo isso, eu acho que o League of Legends não tem que ser estável, eu acho que o jogo pode ser diferente, pode mudar. E eu acho que quem tem que fazer as mudanças não é só a Riot, mas os próprios jogadores. Então, a gente já tá vivendo há muito tempo nesse metagame dos 5 jogadores, 1 na rota topo, 1 na rota meio, 1 na selva, 2 na rota inferior e a gente vê um personagem saindo de uma função, sei lá, se deixam de ter suporte, começa a ter mid laner agora, 2 mid laners no caso. Aí pronto, a Riot já vai lá e muda o jogo e eu acho que isso enjoa um pouco, né? Eu acho que é legal quando tem essas diferenças no jogo. Sem contar que, como eu disse pra vocês, não é um número que vai fazer com que o League of Legends seja o jogo justo, né? Visto que a gente tem vários personagens que são realmente muito OPs, muito quebrados, extremamente frustrante de se enfrentar e a gente não vê a Riot fazendo mudanças neles. Por quê? Porque eles não despontam, né? Com taxas de vitória altas, pelo menos nos níveis altos. E ênfase aqui, a Riot disse que agora ela tá levando em consideração os níveis baixos do ranqueado, mas que eles também levam em consideração o normal game e outros servidores também. Então, tipo, aqui no servidor brasileiro a gente vai ter um pick específico do servidor brasileiro, que é só escolher aqui, e lá na Coreia vai ter um pick específico do servidor coreano. Muitas vezes a gente vê o balanceamento focado nesses servidores asiáticos. A gente vê, por exemplo, os servidores da Norte América, Brasil e Europa sendo esquecidos nesse aspecto. Às vezes eles lançam um patch relacionado a um personagem que tá sendo escolhido na Europa. Mas, no geral, a gente sempre entra no patch notes e vê vários personagens que estão sendo mudados, mas a gente não tá acostumado a esses personagens, porque a gente joga o LoL de uma forma diferente. E talvez esse algoritmo que a Riot leva em consideração não leve tanto em consideração, pelo menos, os nossos jogos ou o que a gente tá fazendo aqui no Brasil. E aí fica a questão, né? Muita gente reclama que a gente copia os asiáticos, mas não é questão de você copiar os asiáticos, é questão deles serem o servidor modelo. E a Riot fazer um balanceamento pro jogo em relação a esse servidor modelo. Então, se a Riot buffa ou nerfa um campeão, isso não tem a ver com o que você tá jogando na sua solo kill ou o que você tá vendo no CBLOL. Mas, o que tá sendo escolhido na LCK, o que os jogadores mais conhecidos do jogo estão fazendo e coisas do tipo. Então, eu não apoio esse tipo de sistema, eu acho que ele não é certo, mas acho injusto também falar isso, porque eu não sei como ele poderia ser melhor, sabe? Eu não sei o que poderia fazer. Muita gente vai falar, bota lá um jogador profissional que ele vai saber balancear melhor do que a Riot. Eu não acho, porque a gente vê muitos jogadores profissionais que não tem uma visão muito boa do jogo. Bota os coaches, a gente também vê muitos coaches que não tem uma visão muito boa do como o jogo funciona. Eles podem até fazer boas escolhas de personagem, saber lidar com uma equipe, mas não com um macro dessa forma. Porque é muito jogador que a gente tá levando em consideração. São quase 100 milhões de jogadores que jogam partidas todos os dias. E aí, como que você vai fazer o jogo ficar balanceado pra todo mundo? Então, é impossível fazer um balanceamento perfeito. Inclusive, a própria Riot falou isso recentemente. Eles fizeram uma postagem lá no fórum falando que é impossível desagradarem todo mundo de fazerem um balanceamento 100% no LoL. Visto que o League of Legends tem muitos personagens. E, como eu disse pra vocês, quando eu tinha 10, 20, 30, 40 personagens era fácil. Mas agora, que tem 150 e você lança um personagem e você tem que revisar todos os outros, é impossível, né? Pelo menos eu acho bem complicado. E você, o que você acha disso tudo? Eu quero saber a sua opinião aí também, hein? Escreve nos comentários. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois!